E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente está vindo com o Iconoclast, o Metroidvania sensacional para o PS4, computador e Nintendo Switch, ele já estava querendo jogar há algum tempo e estava baratinho na Steam, então compramos, vamos jogar um pedacinho hoje, pular um pouco a história, porque a gente joga assim, jogar no Standard, Talvez a gente assista um pedacinho da história, quem sabe entender um pouquinho mais, esse Iconoclast é um jogo de 11 horas de gameplay, então ele não é muito longo, não é muito curto, Você joga com uma menininha, eu acho, a arte é pixelada, bem bonita, a casa parece ser a casa das meninas super poderosas, lembra, 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 vamos lá, tirando uma soneca, nossa personagem principal, ela tira, Ela carrega um tiro também, e pula, é isso aí, vamos, e vamos, tem umas dicas aqui para todos os lados, Oh, parkour, o tiro ele vai automático, interessante, vem que eu assisti a gameplay do nosso colega, Destino Inexorável, E ele nos avisou, a coisa é menos para pensar, né, tem um guarda-roupa, vai, Bom, acho que não carrega mais que isso, não conseguimos quebrar, tem que descer, O que será isso? Improvium, muito bem, pegamos um metal, coisa que a gente não viu, Deixa pra lá, deixa pra lá, vou manter o jogo em inglês, eu não vi nenhuma, Não vi nada que indique que o jogo tem em português, ali tem um negócio que aparentemente a gente não consegue pegar, Oh, que bom, nós metálios, você deve servir para craftar alguma coisa, né, não pode ser só um item à toa, A chave! Improvium! Os comandos são bons! É bem agradável alguém poder ir assim, é... Bom, chefe já? Paz, é um negócio meio cedo. Isso vai dar trabalho. Eu ia arrancar um pedaço de HP dele. É, foi tranquilo. A gente já tinha visto algumas gameplays e sabia mais ou menos o padrão dele. Não é grande coisa. Será que será um chefe? Primeiro chefe? Muito rápido, né? Aqui ainda está tudo em um tutorial, né? Conseguiu uma ferramenta? Eu acho que serve para clicar naquelas bolinhas, tipo essa. E aí, ó. Meio... meio esquisito de usar, mas funciona. Vamos mais um Improvium. O que é que serve? Eu quero saber como é que serve. Ó, tem um mapinha. Eu torço para que a gente não tenha explorado 33% do mapa já, né? O torço. Chave e grifo. Interessante. O que é que eu estou? Será que dá para quebrar isso aqui? Não tem nenhum lado escondido para cá Eu gostei, estou gostando bastante do jogo Divertido Talvez seja por isso que tenha uma recepção tão boa Tomar, mas não muito Será que tem temporalizador? Não Temos aqui uma chave Uh, quase O que é isso aqui? Achamos uma chave Não, não deu certo Nem queria mesmo, deve ter um jeito e a gente está viajando aí como é que faz Muito bem Vamos descer esse carinho aqui, não tem outra solução Vamos tomar Eu gosto bastante da arma dela Vamos lá Vamos lá Vamos lá Como é que faz aqui, como é que faz? Eu acho que estou errando gravemente, ah poxa um tiro Pegamos a chave Eu nem sei quanto tempo estamos jogando, está divertido, não parei para pensar nisso Será que tudo isso foi um grande tutorial? Eu gostaria de saber mesmo qual é a história, mas ao mesmo tempo eu não quero Entrando em todas as casas Craft Twix and Craft Tables Ah, até por aí serve os itens coletados, Iron Heart e Two Assist Interessante, dá para fazer os dois Two Assist Legal hein, finalmente está o do craft, as craftarias Estamos ajudando aí, para saber o que é isso Bom Ok, a gente foi sequestrado Preso Por utilizar A chavinha Um bicho igual aquele que a gente derrotou Acho que nem é chefe, deve ser um inimigo normal Opa Fiz nosso primeiro amiguinho Vou bater uma shotgun Tem uma placa aqui dizendo o que tem que fazer Não nos permite pular mais alto Entendi Burrice infinita né Eu não gosto muito quando o jogo demora demais para apresentar As mecânicas As mecânicas Opa Acho que entrou um maior stealth aí Ah Parece aquele Red in Time Parte dos Corv Muito parecido mesmo Salvar 6% do jogo fixo 6% Aí sim Um cara de chefe Hum 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 Nossa Ah, aqui ó O negócio para colocar a chave de fenda A chave de... Nossa Chave de roda Chave de roda Chave de roda Pegar aqui um coraçãozinho Ela está tomando um dano assim, um monstro! Beleza! É só sobreviver! Ataque dá um dono aí medonho no bicho! Podia atirar também, olha que burrice! Doe sem tamanho! Tente algo mais forte! Não precisa! Estou atirando que está tomando HP dele! Não soube o que fazer, mas deu tudo certo! Agora sim, acho que foi o primeiro chefe! E só o voo automático, não precisa ir fazer nada! Além disso! Não dá para trocar de personagem! Agora a gente não soube trocar! A gente vai encerrando por aqui nos jetski! Já era! Ah, que legal! O barquinho encontra a gente! Enquanto tem animação! A gente vai encerrando por aqui! Gostaram de Iconoclasts? Eu gostei! Deixa o like! Se inscreva no canal! Dá olhando nossos vídeos! A gente joga jogos indie! Metroidvania! Recomendações também! Deixa um comentário para a gente! A gente sempre gosta de estar lendo! E fica assim! Até o próximo vídeo! Amizade!